E aí galera do YouTube, bem-vindo de volta ao meu canal, hoje eu tô aqui com meu amigo e primo Augusto, que nem no último vídeo, se você não tiver inscrito, se inscreva, a palavra é de todos nós. Fortnite, ou de outros jogos. Olha o Jorge, o meu é Augusto. Bora cair em cidade da cordilheira? Algum lugar com helicóptero. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, então bora cair. Aqui é onde eu cair. Eita, tô indo. O que? É que eu, é que eu, é. Sua mãe te chamou? Não. Até que eu ouvi, tô indo. Não. Ah, vai ser na autoridade? Não. Ah, já sei aonde. No posto. No posto, tá? Uhum. Bora primeiro lutear, bora primeiro lutear. É, eu sei. Eu vou lutear bem aqui. Tá. Olha, gente, pra quem não sabe, eu sou de PC, ele é de PS4. E olha, a gente não é um daqueles preconceituoso que fala que PC é pior, é, PS4 é melhor, Xbox é ruim, não. A gente não é desses caras. É. Na boa. Eu tenho vários que jogam em PS4. Eu tinha um PS4, só que não um ano. Eu tinha 360. Ah, você tinha Xbox. É. Mas eu me diverti do mesmo jeito, né? É. Só não dava pra jogar Fortnite. É. Se na próxima geração, eles conseguirem. Sai, tubarãozinho feio, bonitinho. O tubarão tá tentando te atacar, é? Pô! Sai, tubarãozinho bonitinho, feio. Pô! Olha, o lute do tubarão é meu, se você me ajudar. Tá. Sai, tubarãozinho bonitinho, feio. E quando eu falo pra você comer meu lute, você não come. Mas aí, quando tem lute solto por aí, você come, né? Tá certinho, tubarão. Você está metendo com a pessoa errada. Eu sou o Jusiscreudo. Eu sou o Jusiscreudo. E não mexa com o Jusiscreudo. Tá bom, tá bom? Tô brincando, tô brincando. Eu sou o Jusiscreudo. Não mexa comigo. Casca grossa. Bora lá pro Antíopa. Eu tenho um sniper de ferrolho. Olha, pode me dar? Tem rifle de caça lá dentro. Por que tu não pega? Porque era verde. Mano, me dá logo, por favor. Mas eu também quero dessa vez. Ah, vai lá, mano. Eu prefiro ela por causa da mira. Eu tamo... Mas aí, vem, vem logo. Entra. Vamos embora para a chaminete. Não tem cara ali. Você vai tomar... Não, oxe. Matou mesmo? Sério? Brincadeira. Sabia que não tem como você construir no ar? Sim. Mas se tiver uma construção assim. Não. Qual é o anel? Uhum. Onde é que tu tá, moleque? Tô aqui embaixo. Uhum. Conseguiu? Consegui a missão. Sim, senhor. Fora, moleque. É. Falou. Não. Eu não consigo entrar no chopa no ar. Ô, Jusiscreudo. Olha, não me chame de Jusiscreudo. E se Agustinho da Cocada, vou ver. Bora logo. Tá esperando o que, moleque? Nada, senhor. Bora lá. Cheguei a música. Pra mais diversão. Tem drop ali. Ô, muito obrigado. Mas você é um garoto muito burro esperto. Deixa eu abrir e... Deixa eu abrir e... Não, não, não. Não, não. Que que tu tá fazendo? Arrouroso, sai-co. E aí tem saqueador? Mano, me dá munição de... negócio De que? P90 Dá munição de P90 Ah, é que bom Ah não, Jorge Eu só tinha isso Ah, é o que tu é O, 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 é menino Ah, menino Filho da Pé Pé Seu filho da Pé Se a gente matar o saqueador E um deles tiver com o rifle de caixa Eu te dou a minha de ferrolho Vai É É Pronto Olha, tem saqueador lá Eu vou ficar parado aqui E você Oh, tem player Mata, mata Ah Ai, ai Oh, eu vou ficar em movimento Olha, eu vou sair do hipótero Vai roxar Que a gente é macho É, isso aí Olha, mas Os irmãos devem... Ai, que desgópera Ah, não Se eu morri Desculpa Culpa é minha Totalmente minha Ô, tá Riu Bora, maluco Fica parado Vai, 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 vai Aguentou firme o moleque Joio Pode pegar esse chudão Ai, é de ferrolho Ah, não Eu não sei Seu Eu que assustei ele Tu me respeita, moleque de ouro Ai, bazarcones Vai ser ótimo Ai Seu Matei Muito bom Ô, tu tá me carregando Ah Mata ele Isso Ô, quase Sem Olha, mano Tá pronto Mano, eu te carreguei É sério mesmo É, desculpa aí Eu trolei É que eu tava sem munição de AR Completamente Olha, mano Oxe, tu tinha Ah, ele estava de Glepper Agora cai hoje, mais bueno Não sei Agora você pode esconder o lugar Mano, eu tô matando o descarregamento Que o Grupoz acabou de nascer E ele tá tipo Buá Deu um susto Ele tá assim Com as mãos esticadas Por alto Parecendo que É O polícia pegou ele Bebendo É Enquanto tava dirigindo E ele tá com a boca assim Ahn Ele tá meio que agachado Não sei O que que eu fiz? Ele deve tá pensando Ah, mano Eu sinto falta de pano Pois é, galera Eu vou acabar esse vídeo por aqui Não, não, não Não, não Tá Esse é Humilde, né Faz pra galera Um conteúdo mais Épico Não, mas Esse já é o terceiro vídeo Que eu gravei hoje Ah Tem vezes que eu gravo Cinco vídeos É, mas você nunca edita E posta eles Não Nunca edito E posto, né Ué Pena que eu não sei editar, né Um dia eu já editei um vídeo, tá E postei Só que aí Era o da tua casa Mostrando a sua casa Ah 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 Não é mesmo que ele foi vídeo Né Você nunca Um vídeo assim Épico Tem razão Eu fiz vídeo muito mais épico Isso mesmo Por isso Na fortilha Algu é minha Tá bom E a gente divide Os O vira vira não Tá Então a gente divide a Algu Não Não Então não divide o vira vira Não, Jorge Olha Pensa comigo O vira vira mítico Foi específico Pra isso Tá, então Ó, ó O Então se a gente Cair na Julis A Glepper É minha Se a gente Encontrar o loot Dela Não, se a gente Encontrar o loot Dela Tá 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 Tá, né Mas eu vou te dar A Ok Se eu te dar Glepper É Tá Pode ir Ei, eu erra Mano, já tenho Full shield No Mano Pensa comigo Eu e você Já tá full shield Mas nós temos que ficar Esperto com a Tempestade Mano, a bicha tá aqui Rushando em mim Tá, tô indo Você viu Mas que você é humilde Matou ela? Não Você matou Não? Não, mas é que Tinha um tubarão lá E ele me deu dano Era aquele tubarão Brilhante Foi tu que fez isso? Não Ah, eu devo ter atirado Sem querer no negócio Cadê a bicha? Olha Olha, mano Tá vendo? Eu tenho full shield Mano Uhum Porque eu sou Miki Tu não é O que que tu fez? Eu tava tentando Tomar o meu shield Só que eu buguei Só que eu buguei Tu precisa de atadura? Não Tá Ah Tem cara matando lá Bicha Não deixa Acho que já mataram Ai, ai Ai, ai Sai de mim É a bicha? Não É cara Seu Eu tava focando em um E o cara focou em mim Desculpa Vai, mata ele Mata ele O meu futuro amigo Na minha frente Mas eu não cheguei o Jorge Tá Desculpa Culpa foi minha Desculpa Não Sem problema Não Vamos Mais um É um Safado É Meu Deus Foi o Miau Que te deitou? Foi o Miau A vingança Não é pena Mata a alma E envenena Então ele tá envenenado É Mano Agora bora cair Sei lá Bora cair aqui Ó Onde A autoridade Ah mano Ah mano Falei teu machinelo Tá Adeus Galera Isso finaliza o vídeo Tchau 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 Tchau